TV Nikkei MS, Apoio Cultural, Nipo Assiste Saúde, Grupo Shiraishi, Elos Materiais de Construção, NSA, Empreendimentos Imobiliários e Restaurante do Toshio. O programa de hoje é o Sushi no Tsuguri-kata, e o Nipo de Tsugurari-ta-no, Iseru-to-omotem-nas. Realizado pela primeira vez no ano de 2016, o curso de Sushi e Sashimi, ministrado pelo consagrado sensei. Kenko Ishikawa atraiu um grande número de profissionais que já atuam na área, além de pessoas físicas com intenção de cozinhar para os amigos. Veja na reportagem, nós temos o apoio cultural de Elos Materiais de Construção e Laboratório Bioclínico. Dozo! Elos, porque a sua obra não pode parar! Só a Elos tem entrega expressa! Em até duas horas o seu pedido está no seu endereço. Materiais do básico ao acabamento, qualidade no atendimento, vendas no atacado e varejo e também pelo site. Agora em dois endereços, Ceará com Pernambuco e nova loja em frente ao Ceasa. Elos, materiais de construção. O que é especial para você? Para a Luísa, o especial é estar perto dela, perto de casa. Para o Beto, é ter agilidade sem perder qualidade. Especial para a Dona Irene, é carinho, conforto, atenção. Por isso, o Laboratório Bioclínico tem sempre uma unidade especial para você. São 39 anos de tecnologia e precisão nos resultados. Afinal, para o bioclínico, o especial mesmo é você. A gastronomia japonesa já caiu no gosto popular e cada vez mais adeptos dessa culinária vem sendo motivada a trabalhar com arroz avinagrado misturado a peixes, algas, ervas e legumes, proporcionando beleza e sabor aos pratos dos restaurantes de nossa cidade. Desde o ano de 2010, a Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, em parceria com o Sensei Ishikawa, leva aos associados e simpatizantes a oportunidade de aprender em cursos rápidos e eficientes o modo correto de se preparar o sushi e o sashimi. Os participantes do curso são levados a praticar o modo convencional e prático, seguindo o modelo mundial. O sushi e o sashimi têm sabor e aparência em qualquer lugar do mundo. A empresária que atua na área de moda veio aprender para praticar em família e servir aos amigos. Ah, sim, é para conhecimento da cultura, para o fundamento da cultura, para também aprender e usar, né, praticar em casa, com a família, com os amigos. Foram matriculados alunos que já militam na área, como, por exemplo, o empresário Gustavo Henrique Oliveira. Primeiramente, a cultura, né, praticamente milenar da produção do sushi, o preparo do peixe, acho muito importante. Eu também tenho um empreendimento voltado para servir sushi, sashimi, Então, acho muito importante estar aprendendo isso daí para poder repassar para os colaboradores e também para aprendizado próprio. O próprio sensei tem procurado divulgar o curso entre seus amigos e fornecedores. Como consumidor, sempre quis saber fazer, né, E, como o mestre Gengu está ensinando ali, a gente vê a essência, né, real do sushi e do sashimi, da sua origem, né. Atualmente a gente come vários sushis por aqui e não sente aquela essência do real peixe, do real sabor do arroz. Aqui a gente está aprendendo a ter essa sensibilidade e essa noção do sashimi e do sushi. E aprimorar, né, o que eu já sei, né, e acrescentar para a minha clientela aumentar, né. Descendente de família japonesa, com atuação no ramo da gastronomia da capital, se inscreveu para aperfeiçoar o seu trabalho do dia a dia. É um curso que vale a pena fazer, né, a gente imagina que fazer sushi é algo tão complicado e difícil. Realmente não é fácil, mas não é impossível você investir, aprender mais coisas sobre a culinária japonesa, e um deles é sushi e sashimi. Alguns profissionais em busca de novos desafios fizeram questão de tomar novas lições com o professor Ishikawa, visando empreender no ramo da gastronomia japonesa. Essa é a segunda vez que eu faço um curso de sushi com o seu Kengo. Como a gente está abrindo um restaurante, que é o Sushi Retro, estamos para abrir agora mês que vem, estamos fazendo aperfeiçoamento do curso, a reciclagem. A gente gosta de trabalhar com o sushi tradicional, que é o sushi diferente, em campo grande, que a gente não acha com tanta facilidade, que é um processo método japonês, com a qualidade diferenciada. Então, a gente está, sempre que possível, fazendo essa reciclagem para conseguir essa qualidade. A partir do mês que vem, a gente vai estar abrindo uma casa nova, em padrão diferente de sushi, trazendo uma novidade, é um padrão de casa vindo de Curitiba. A gente está trabalhando uma linha de sushi diferenciado, um método diferenciado, um yakisoba, um padrão diferente, feito com carne de aguil, carne de sol. O meu sensei que me ensinou a trabalho de comida quente é o seu sudor. No Hong Kong eu trabalhei durante três anos, com o chefe Vanilton. Na parte de oriental, na parte de sushi, foi o seu Kengo. Já faz dois anos que a gente trabalha em parceria. E hoje está concretizando um restaurante que poder abranger o público de Campo Grande. Tive conhecimento do curso por um amigo meu, o chefe de cozinha, o cowboy. Estamos aqui aprendendo e o curso está sendo muito válido, muito interessante. É conhecer a origem mesmo, vamos dizer assim, o sabor e a maneira como se é feito na origem. O sensei Ishikawa costuma explicar que o modo que ensina a fazer sushi segue à risca. Uma lista de produtos de alta qualidade e a inovação dessa aula é quanto ao uso de arroz integral para atender nova demanda de mercado. E hoje eu estou com o curso de arroz integral, é totalmente saudável. E realmente esse sushi para a pessoa que tem problema de diabetes, não há problema, pode ser alimentado em quantidade alta. Trabalhado e estudado como funcionista e está sendo realizado hoje. A reportagem da TVNK esteve cobrindo a inauguração da cozinha industrial. do Clube de Campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira. Esta obra foi construída graças à dedicação e trabalho da diretoria executiva, com apoio do Conselho Deliberativo sobre a coordenação do presidente, Acelino Sinjó Nakazato. Nós temos o apoio cultural de Comercial Daegi e Grupo Xiraishi. Na Comercial Daegi você encontra tudo para a sua culinária oriental. A Comercial Daegi oferece também uma variedade de opções para presentes. Além de utensílios domésticos em geral, a Comercial Daegi tem para pronta entrega, Butzidã e acessórios. Agora, mais ampla com fácil estacionamento. Comercial Daegi. Sebastião Lima 1005, próximo à planificadora Monte Líbano. Telefone 3027-6365. Abasteça é um dos postos do Grupo Xiraishi e tem a garantia de um produto de qualidade e um atendimento de primeira. Alto Posto Shima, na Avenida Bandeirantes. Alto Posto Xiraishi 2, na Coronel Antonino. Alto Posto Xiraishi 3, na Avenida Joaquim de Moraes. Alto Posto Norte Sul, na Avenida Manuel da Costa Lima. O Grupo Xiraishi é revendedora também do gás GLP Liquigás, além de conveniências para a sua comunidade. Grupo Xiraishi, sempre crescendo para melhor servir. Dentre as várias inovações promovidas ao longo do mandato da atual gestão, está a modernização da estrutura física do clube de campo. A diretoria executiva tem se empenhado na reforma e ampliação do salão de festa, tendo, inclusive, sido local de recepção à comitiva da Casa Imperial do Japão no início de novembro do ano passado. A construção de uma cozinha dotada de infraestrutura moderna, atendendo aos requisitos de segurança, exigiu esforços extraordinários da atual diretoria. Não foram poucos os sacrifícios dos diretores e voluntários sobre o comando austero do presidente Asselino Sinjó Nakazato. O presidente da Associação Okinawa, Dr. Tsuneo Shinzato, esteve prestigiando a cerimônia. Bom dia telespectadores, estou muito feliz de estar aqui neste recinto em que a Associação Unípio completa uma série de realizações e que combinou ano passado com a vinda do príncipe dos nossos antepassados. Eu parabenizo a todos os diretores deste clube e a todo o pessoal do departamento e vou torcer para que o clube cresça cada vez mais. Muito obrigado. O projeto de modernização ainda não se completou, porém, já se pode contar com espaço amplo e seguro para abrigar com comodidade o pessoal de apoio e trabalho de cozinha. Porque o benefício que trouxe para nós, que vai trazer para nós com essa cozinha, vocês nem imaginam, é o conforto, a segurança, a beleza toda, o incentivo, o estímulo para todos nós que trabalhamos nos nossos eventos das feijoadas, dos grandes bondores, um docai. Gente, como foi importante para poder somar mais com esse salão importante que já foi revitalizado. Membro da equipe de frente do trabalho voluntário e integrante do primeiro escalão de diretoria executiva falou sobre a continuação do projeto futuro. Nós estamos já com um projeto, um planejamento para fechar com o Blindex todo o clube a fim de que a gente possa realizar aqui eventos com refrigeração, com ar-condicionado. Enfim, nós agradecemos a todos os nossos diretores, os associados e que continuem colaborando então para a realização de mais eventos e mais obras aqui na nossa associação. O empresário e amigo do presidente Arcelino acompanhou de perto o projeto idealizado no segundo mandato da atual gestão. Eu estou aqui hoje a convite do Arcelino, o presidente da Nipo da inauguração da cozinha. Olha, é uma obra em que eles vinham há tempo fazendo me convidando para visitar. Hoje eu vim através do convite para inaugurar. Eu quero parabenizar toda a diretoria da Nipo inclusive o pessoal que está aqui hoje. Os conselheiros Paulo Oshiro e Noemi Azato agradeceram os diretores pelo esforço e dedicação demonstrados nesta importante missão. Essa cozinha realmente foi uma cozinha que com muito esforço depois de muito tempo foi concretizada hoje. Nós estamos todos aqui felizes, agradecendo a toda a diretoria, todos os conselhos, ao nosso presidente e a todos os colaboradores que vieram para realizar, engrandecer a nossa colônia japonesa. Espero que outros eventos venham surgir posteriormente e teremos a grata satisfação também de comparecer para inaugurar outros eventos. Nós aqui estamos mais um evento acontecendo aqui na Nipo e com essa missão da diretoria e quero parabenizar a Celino por mais uma obra construída. O conselheiro Yoshitsuko Tomari destacou o dinamismo do presidente que se preocupou em reformar o salão de festas. Parabéns por esse evento maravilhoso. Parabéns a Celino e a toda a equipe. Muito obrigado. Em complemento à reforma do salão de festas do Clube de Campo, a atual diretoria da Nipo promoveu inúmeras campanhas visando arrecadar recursos necessários para a construção da cozinha industrial. Entregue oficialmente no último domingo, com a presença de várias lideranças niqueis de Campo Grande. Nós temos o apoio cultural de laboratório bioclínico e elos materiais de construção. Dozo! O que é especial para você? Para a Luísa, o especial é estar perto dela, perto de casa. Para o Beto, é ter agilidade sem perder qualidade. Especial para a dona Irene, é carinho, conforto, atenção. Por isso, o laboratório bioclínico tem sempre uma unidade especial para você. São 39 anos de tecnologia e precisão nos resultados. Afinal, para o bioclínico, o especial mesmo é você. Elos, porque a sua obra não pode parar, só a Elos tem entrega expressa. Em até duas horas, o seu pedido está no seu endereço. Materiais do básico ao acabamento, qualidade no atendimento, vendas no atacado e varejo e também pelo site. Agora, em dois endereços, Ceará com Pernambuco e nova loja em frente ao CEASA. Elos, materiais de construção. Durante a solenidade de inauguração que contou com as presenças dos dirigentes das principais entidades Nikkei da cidade, ficou enfatizado a importância de uma obra executada com a participação de todos. O presidente da associação campograndense de beisebol destacou a importância do trabalho do atual presidente e também lembrou do ex-presidente Armando Tibana, que teve a iniciativa de construir o clube de campo da Nipo. Asociação campograndense de beisebol para que as obras fossem viabilizadas. Houve necessidade de se contar com o empenho dos associados e simpatizantes nas promoções feitas com a ajuda de todas as diretorias, principalmente do grupo de senhoras do FUGINCAI. Eu acho que essa cozinha foi providencial e a nossa associação está de parabéns, principalmente o presidente que trabalhou bastante e junto com os associados, porque também sem associado eu acredito que ele não teria conseguido nada. Então nós estamos felizes de estar aqui hoje. Em nome do Conselho Deliberativo, o presidente Marcos Paulo Tigumã parabenizou a diretoria executiva pela edificação da cozinha industrial. Estamos aqui na inauguração da cozinha do Clube de Campo da Associação Unipo Brasileira. E isso demonstra mais uma vez a união de toda a comunidade em prol de todos. Estão todos de parabéns. A TVNK entrevistou o empresário Oswaldo Corrato, dirigente da Sociinter, entidade conveniada entre Okinawa e Mato Grosso do Sul, que afirmou tratar-se da realização de um antigo sonho. Eu acho que é um sonho, é uma realização de um sonho, onde oferece essa obra, feito com muito sacrifício, mas eu acredito que valeu a pena, onde a gente possa oferecer conforto, segurança para as pessoas que trabalham aqui. O vereador e engenheiro Edson Shimabukuro, profissional da área de imóveis, fez questão de fazer um comparativo dos investimentos aplicados na obra. Bom dia, TVNK, a todos os simpatizantes, a toda a colônia NK. Quero aqui agradecer pessoalmente a diretoria NIPO Brasileira, ao Asselino e a cada departamento, cada associado, que deu sangue nas promoções. Porque esta obra, hoje concluída, é de total significância. Por quê? Foi com custo, esforço de cada um de vocês. É uma obra muito grande, sim. É um sonho que eu lembro de tempos atrás. Nós precisamos de uma cozinha industrial. E, finalmente, hoje estamos inaugurando. E não é uma obra pequena, são 220 metros. Se você colocar o preço do metro quadrado, dá 440, somado em cada promoção, gente. Então, felicitações mesmo, parabéns. E vamos sempre para frente. Muito obrigado. O presidente Asselino Sinjona Casato destacou que a construção da cozinha é parte de um projeto de sua segunda gestão. E que sua meta, afinal, foi atingida. Eu tenho certeza que uma das metas nossas foi cumprida. Que eu até fui para a reeleição justamente por causa dessa cozinha. Eu tenho certeza agora, vamos tentar outra obra aqui, que seja fechar esse salão aqui, que é uma tarefa árdua, bastante difícil. Mas, pelo menos, eu vou dar a pontapé inicial. Eu tenho certeza que se a gente conseguir fechar o salão, tenho certeza que a minha meta foi atingida. Muito obrigado, TVNQ, obrigado a todos vocês. E quero agradecer a presença de todo o público, de diretores, conselheiros, que vieram nos prestigiar nessa inauguração. Obrigado a todos. A TVNQMS chegou ao fim. Nós vemos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na TV Imaculada Conceição. E com reprise, às 21 horas, na segunda-feira. Sayonara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!